Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper, hoje nós vamos fazer uma peça muito bacana, muito útil, tá? Com apenas um retângulo, ok? Vamos lá. Ela é uma peça que dá para presentear, para vender bastante, porque vende mesmo. Vocês vão cortar 81 centímetros por 20 centímetros de largura. Ok. Cortou? Ah, eu estou usando aqui o gorgurinho, porque é um tecido bem encorpado. Ele é da Sassarico, tá? Eu sempre estou deixando aqui abaixo o link, Instagram e telefone. Vocês têm 5% de desconto. Então, vocês podem também, gente, fazer com retalhos, né? E juntando os retalhos até chegar a essa medida. Pode pegar um jeans usado, brim, tá? Se for fazer com tricoline, eu aconselho que tenha estruturador, tá? Estrutura. Esse aqui eu vou falar para vocês como é que eu vou fazer. Esse aqui não tem necessidade, porque ele é bem encorpado, esse tecido. Mas eu vou querer deixar um pouco mais encorpado. Então, vamos lá. Você vai colocar do lado avesso e medir. Daqui para cá, 10 centímetros e marca. 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 Ou seja, 10, 20, 30, 40, né? São 4 marcações, tá? Depois que fez isso, você vai fazer assim. Pega essa parte, traz para cá. Aí, vem com ela para trás. Tem que passar bem a ferro, tá, gente? Depois, vem com ela para frente. E depois, vem com ela para trás. Assim. Olha, quem quiser que fique aqui, essa pontinha aqui quadradinha, não precisa fazer o que eu vou fazer. Eu vou deixar arredondadinho. Olha aqui. Eu vou pegar esse tubinho de linha. Vocês podem pegar qualquer um, tá? Que vocês tiverem em casa. Pode ser um copinho, um vidrinho de remédio, o que vocês tiverem. Não tem regra isso aqui. Pronto. Aqui. Ok? Estou mostrando assim. Aí, você vai fazer, olha. Costura, você corta aonde eu marquei. Tá? Aí, você costura, pezinho de máquina. Vem. Tá? Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Retrocesso. Ok? Até aqui, já entenderam. Agora, eu vou mostrar para vocês quem quiser fazer com estruturador. Olha aqui. De repente, você vai fazer com tricoline, né? Que é mais fininho. Você vai fazer isso. O processo vai ser o mesmo. Eu vou mostrar. Vai ser apenas com estruturador. Pronto. Aí, você vai. Eu vou usar aqui a entretela. Eu vou usar a entretela. Aí, eu cortei. Aqui. Dez por vinte, né? Porque aí, eu vou. Colocar essa entretela aqui. Aqui, eu não coloco. Vou colocar aqui. Parece-me que... Deixa eu ver aqui. Vou colocar assim. Isso. Aí, eu coloco aqui. Aí, eu vou colocar... Aqui tem a quarta marcação. Da quarta marcação para cá, eu vou colocar esse aqui. E vou passar a ferro. Para colar, tá? Eu já mostro para vocês, vocês vão entender. Então, aqui está do jeito que eu mostrei para vocês ainda agora. Só que agora está com a entretela que eu estou estruturando. E eu já cortei aqui. Tá? Arredondei. Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Essa parte aqui, olha. Essa parte onde marca dez, dez, dez e dez. Vocês vão estruturar quem quiser. Essa primeira e essa terceira só. E depois, essa parte aqui. Ou seja, estrutura primeira. Essa aqui, não. A terceira. Essa aqui, não. Pode ver. Uma sim, outra não, né? Aí, essa aqui, você estrutura direto. Tá? E aí, fazer aquilo mesmo que eu falei. Dobra um. Dobra para cá. Aí, vai para trás. Vem para frente. E vai para trás. Pronto. Fica assim. Dobra. E agora, é colocar assim. E fazer a costura. E agora. Fica assim. e pronto a gente ficou assim tá fiz a costura né agora vai fazer isso aqui quem optou por arredondar é fazer isso aqui assim mesmo ainda dou uma cortadinha aqui para facilitar agora é desvirar tá aqui olha essa parte aqui vocês vão pegar por aqui ó já pega essa parte aqui da aba e faz isso desvira aí fica assim vocês viram para cá onde tem essas divisórias e faz isso agora eu vou passar bem a ferro e vou passar uma costurinha aqui o próximo é a lateral a lateral aqui eu começo daqui gente olha tá e termino aqui depois que eu fizer isso eu vou dobrar olha que olha que carteira linda é uma carteira né gente daqui ó eu dobro olha deixo sempre uma folguinha aqui e vou colocar um celular aqui dentro então tem que deixar uma folguinha na dobra não dobrar bem aqui nesse cantinho dobrar um pouco deixar mais ou menos assim um centímetro assim acima aqui aí eu vou colocar aqui um botão rita tá aqui né aí já está está pronta a carteira eu mostro para vocês agora o detalhe quem quiser usar um velcro vai ter que posicionar antes aqui no meio tá nessa parte arredondada vai ter que posicionar na parte de dentro o velcro e depois posiciona aqui tá na máquina para fazer direitinho ok então e a peça já está pronta você faz isso aqui 30 no dia se quiser fazer aquelas pequenininhas para dar de presente comigo com teu cliente para tua amiga aquelas que bota o cartãozinho pode fazer é muito rápido ok gente olha só que coisa linda olha só que coisa linda olha fica com uma duas repartições olha você coloca o celular aqui você pode colocar dinheiro até cartão tá aí ó vocês devem estar perguntando por que que aluno estrutura todo esse retângulo né bem porque fica muito essa aqui eu fiz estruturei todo o retângulo ela fica bem encorpada eu tô dando essa opção para estruturar uma assim outro não porque muita gente que tem a máquina doméstica né a máquina tem máquina doméstica que realmente não suporta né e a máquina industrial suporta bem essa essas camadas aí com entendeu então olha aqui essa aqui foi outra que eu fiz ó olha gente essa aqui eu fiz menorzinha olha outro outra opção quem quiser fazer uma costura aqui o pezinho de máquina antes a hora que dobrar essa parte já vai fazendo acho que não tem necessidade né mas tá aí gente me falem aí o que que vocês acharam porque isso aqui é uma excelente opção para vender presentear para vocês usarem olha que coisa linda então gente compartilhe meus vídeos deixe seus comentários e você que me assiste pela primeira vez e gosta do que eu faço se inscreva no meu canal não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações me sigam no instagram gente tá deixe comentários de vocês aqui que vocês estão achando dessa peça aqui tá bom beijo para vocês e até o próximo vídeo e aí